Música As cestas de café da manhã para presentear já são uma tradição nesta confeitaria. Mas este ano o presente ganhou uma nova versão. No lugar da bandeja com pezinhos, as guloseimas vão dentro de uma bolsa térmica. Mais conforto, praticidade e organização na hora de homenagear as mamães. Vamos mostrar um pouquinho do que vocês têm como opções. A gente achou super interessante aqui, tem de tudo um pouco, desde a opção mais saudável, as frutas e essas embalagens aqui que podem ir no micro-ondas. Exatamente, a gente acha legal tudo embaladinho assim, para os aromas não misturarem, para os sabores também não misturarem. Então a gente põe tudo embalado e é muito legal porque essa embalagem pode ir ao micro-ondas. Então você recebe seu salgadinho assim e põe desse jeito uns 10 segundos no micro-ondas e come seu salgado quentinho. Depois que a mamãe que foi presenteada se deliciar com os itens desse café da manhã para lá de especial, ela vai contar com uma bolsa térmica super útil no dia a dia. Vai poder usar quando for às compras, for trazer para casa produtos resfriados, congelados, ou até mesmo levar numa viagem, um passeio de fim de semana. Não é isso, Ana? Essa foi a ideia, a intenção, quando vocês pensaram nessa novidade para presente para o Dia das Mães. Sim, a gente sempre tenta inovar, né? Contando com uma invenção, alguma coisa que possa surpreender nesse dia. E como a gente gosta sempre de contar com as embalagens úteis, a gente pensou nessa bolsa térmica, porque daí, como mesmo você disse, é super útil. Você aproveita depois para fazer suas compras, para viajar, para levar para um churrasco. Outra opção é a bombonier recheada com trufas variadas. Custa R$ 75,00. Já a sexta de café da manhã com bolsa térmica está disponível em duas versões. Uma que custa R$ 330,00 e outra de R$ 360,00. O Dia das Mães é dia dela curtir, né? Não é dia da mamãe ficar na cozinha. Ela vai preparar a casa, se perfumar, se aprontar para receber seus filhos e a família. Há três anos, Driele abandonou a carreira na educação física para se dedicar às cestas com produtos artesanais. É ela quem prepara todos os produtos, como pãezinhos, quiches, muffin de banana, bolinho de cenoura e o chamado bento cake, que vem com essas mensagens escritas. As nossas quitandas, elas são todas artesanais. O diferencial é isso, porque geralmente a gente costuma ver aquelas cestas cheias de pacotinho, coisas industrializadas. As nossas não, a gente faz tudo, cada item com todo carinho. Os pedidos da Driele estão a todo vapor e são feitos pelo WhatsApp. O catálogo com os modelos de cestas também fica disponível nas redes sociais. A cesta de bambu sai por R$ 257,00 e a bandeja por R$ 197,00. Ela personaliza o presente com uma foto enviada pelo cliente. É um presentão, né? Já afastar ela da cozinha e deixar ela por conta de saborear um café da manhã todo especial feito para ela. De acordo com a CDL, o Dia das Mães deve levar 94% dos consumidores goianienses às compras. Os produtos mais procurados devem ser roupas, calçados, perfumes, cosméticos, flores e cestas. O professor de marketing dá dicas para alavancar as vendas. Se conecte com o lado emocional. Um exemplo, você pode contar a história de você e da sua mãe ou de você e dos seus filhos. Caso você tenha uma loja de doces, pode contar como é que foi aprender todo esse processo. Mostrando para ele um passo a passo de como você aprendeu e você tem um sabor diferente. Você tem que fazer isso que eu estou fazendo. Aparecer. Você tem que ser o seu personagem principal. As pessoas se conectam com outras pessoas. A venda é de um humano para um outro humano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.